Obrigado. 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 Glamor Satya, PRO. VEGEM releaser, PRO. Obrigado. Amaya, Vijayasdar sir, Sharad sir, Venkateshwaranda, Thank you, we would like to invite Sharad sir to have a tour. Amaya, Vijayasdar sir, Harad sir, Ganamar is here, Amém. Amém. Amém, amém. 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 Eu falei que ele tinha um filho de mim, mas ele tinha um filho de mim. Eu disse que ele tinha dois, mas ele tinha um filho de mim. Mas ele tinha um filho de mim. E ele tinha um filho de mim. Então, dois pais estão envolvendo em esse vídeo. Isso é um vídeo maravilhoso. Quando eu fiz a primeira vez, eu vou fazer uma grandeza. Bom, ele se vê como um pedido, ele se vê lá. Uma vez que um canal ou um canal, por que um canal, um canal que brilhante, ele se entregou um canal e um canal que vai fazer um canal, a mensal que vai fazer. Um canal que vai fazer. Agora vamos fazer um canal. Primeiro que vai fazer um canal? No, eu não. Nesse o canal. Um canal que vai fazer um canal, que vai fazer um canal e meu canal. Então, eu não tenho. Aí você tem um canal. Então, ele vem. Eu sou um amigo que está falando de uma classe, mas não está a gente que está falando de um inglês. O que é isso? Não é isso? É um aula de cada que nos conhecemos. Nós precisamos falar de cada classe. Então, isso acontece para todos. E este caso é um amigo que está a minha família para todos. Eu sou uma família que está falando de cada um. Muito obrigado a minha família. 日常 do o meu amigo. Eu quero que o nome seja para você. Olha oっていう cara. Vamos lá, exatamente. Basta te dar. Certo, para que o que está com ele está fazendo o te asendido. Eu amo o meu pessoal. E aí. Eu amo você. Eu amo o meu pessoal. E a galera que estou falando. Eu não posso dizer sempre com o teu amigo. Eu não estou respondendo de uma tinta. Deleiro para nós. Desde o meu controle. E o que eu preciso fazer isso agora? Como eu falar, eu disse que o mesmo é a melhor coisa que ela está no amor. E aí eu digo que era um exemplo de Jesus. Uma um exemplo que está acontecendo, retornando a todos os dias de Hong Kong. Bom, estamos nessa volta. eu pego assim, onde estão vocês? Eu te digo que estão aqui, eu te dou um pouco muito belou. Então, eu me lembro. Então eu tenho uma história de humor, você, me conhece a ideia, e pereça não há d lives. Então, falando assim, E aí 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 E aí